Fala galera, tudo certo? Eu sou a Tayla do canal do NHP Gamer e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise de Lifestrange Remastered. Aqui nessa análise não possui nenhum spoiler, possui todas as informações baseadas na minha experiência de gameplay jogando do 0% ao 100%. E vamos lá, vamos começar. Vamos começar pela história. Você é a Max, você já começa no meio de uma tempestade sem saber o que está acontecendo. E após avançar um pouco, você vê que um tornado gigante está chegando na sua cidade, sem motivo aparente. É pouco tempo depois que você acorda e percebe que era tudo um sonho. Você está no meio da sua aula de arte, de fotografia, e após algumas interações ali com o professor, com outros colegas, a aula termina e você vai ao banheiro. Chegando lá, você vê uma borboleta azul, que prende a sua curiosidade e você vai até o final do banheiro para tentar tirar uma foto dessa borboleta, já que você nunca tinha visto uma borboleta tão bonita assim. Quando você chega lá para tirar foto, você consegue de fato tirar foto e logo depois entra um garoto que aparentemente está nervoso e você fica ali no fundo do banheiro meio que escondida. Pouco tempo depois entra uma garota também de cabelo azul e eles começam a discutir. Você fica lá escondido, só prestando atenção na situação. E a discussão vai se intensificando. Esse garoto puxa uma arma e após uma briga, ele mata a garota de cabelo azul. Você grita para tentar impedir a situação e aí do nada você acorda novamente na aula no mesmo momento que você acordou após o sonho e você começa a perceber que tudo está acontecendo do mesmo jeito. E aí você percebe que você voltou no tempo, você tem poderes de voltar no tempo. E aí o seu objetivo acaba se tornando ir lá no banheiro e tentar impedir que aquela garota morra de alguma forma. E é aí que o jogo vai de fato começar, porque logo você vai descobrir que mexer com o tempo e alterar a realidade vai trazer graves consequências para a história, sejam elas positivas ou negativas. Mas aí você vai descobrir de acordo com o que for jogando. Passando agora para a jogabilidade, a jogabilidade é bem simples, na real não tem nem muito para onde eu estender. Você pode andar, interagir com vários objetos pelo cenário, conversar com personagens e voltar no tempo para alterar as escolhas que você faça ao longo da história. Você também pode voltar no tempo para resolver alguns puzzles, pegar também algumas conquistas. É tudo muito fluido e muito fácil de entender, os objetos que você interage ao longo da história são úteis para liberar diálogos específicos em algumas conversas, mas você não é necessariamente obrigado a fazer isso para progredir o jogo corretamente, digamos assim. Pontos positivos. A história é um ponto forte do jogo, sendo muito bem desenvolvida e propondo uma interação forte de preocupação e interesse em vários personagens. Além de te mostrar que toda ação tem uma reação, que toda escolha tem uma consequência, e muitas vezes é muito duro ter que lidar com algo que no começo parecia inofensivo. E ao final de cada capítulo, o jogo te mostra todas as escolhas que você poderia ter feito, e você tem uma ideia de como poderia ter alterado as coisas. Novamente, seja para o bem ou seja para o mal. A trilha sonora era magnífica, deixando tudo ainda melhor. O grafo é lindo e esse remaster deixou que já era muito bom, muito bonito, simplesmente perfeito. Passando para os pontos negativos, na minha opinião, por mais que seja um jogo de história, tenha várias escolhas, além de você querer ver o segundo final do jogo, o final alternativo, você não tem mais nenhum motivo aparente para querer rejogar o jogo. Começar do zero e querer mudar alguma coisa que você fez ao longo da história. Meio que dá a sensação que, independente das suas escolhas, algumas coisas não tem solução correta, e você precisa apenas seguir o seu coração. Não tendo um fator replay tão interessante. Outra coisa que às vezes deixa um pouco cansativo é a exploração. É a quantidade de itens em um cenário, onde muitas vezes esses itens serão irrelevantes ao longo da história, ou do seu entendimento de cada personagem. Passando para as conquistas, as conquistas são bem simples, na verdade. O jogo possui um total de cinco capítulos, onde em cada capítulo existem dez lugares que você pode tirar uma foto. Algumas são bem simples e outras só liberam após determinada ação. Então, ao tirar as fotos em todos os capítulos e finalizar o jogo, o 100% é seu. O jogo também possui a seleção de capítulos e o modo colecionável, onde fica mais fácil tirar a foto que você deixou passar. Bugs. Eu não tive nenhum problema com bug até o capítulo cinco, o capítulo final. Lá eu tive altas quedas de frame em várias partes, além de ter um momento que eu acabei tendo até fatal error. Porém, assim, depois que eu passei dessas partes que estavam dando queda de frame e deu fatal error, nunca mais tive nenhum problema e ele voltou a ficar normal. Então, eu creio que esse jogo é um problema de rendenização ou atualização naquelas partes específicas, porque, no mais, o jogo rodou super bem. Mas é importante citar. E aqui, concluindo, temos um remaster, um jogo que já era bom, e sim, ele conseguiu melhorar, conseguiu ficar um jogo muito bom de fato. Era necessário esse remaster? Aí vai de cada um. Se ele existisse, faria realmente diferença? Você sentiria falta? Aí, eu particularmente não, mas eu não digo que o jogo foi ruim. Eu acho que sim, ele ficou muito bom. Mas o que eu posso dizer é que ele vale a pena, com uma história muito boa e profunda. Além de ser muito bem desenvolvida, onde você sente o peso e as consequências de cada escolha que você precisa tomar ao longo da sua jornada. O jogo possui umas oito a dez horas de gameplay, com um gráfico e uma trilha sonora impecável, onde o maior, entre aspas, problema seria a falta de interesse em rejogar, e tentar escolher diferente, já que dificilmente você verá um motivo para isso. É um jogo muito bom e recomendo demais que vivam essa experiência excelente, de preferência em promoção. No mais, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. E se gostou, não esquece de acelerar e se inscrever no canal. E nós vemos no próximo vídeo. Valeu!